Olá a todos, aqui é a Filipe e bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o Copo Mestrual. Como sabem, eu costumo partilhar coisas relacionadas com alimentação, mas esses não são apenas os meus interesses e eu gosto também de partilhar conteúdos relacionados com sustentabilidade e um estilo de vida de forma já algo mais consciente e por isso é que hoje vos trouxe esta temática do Copo Mestrual porque é algo que faz imenso sentido na minha vida e que eu acho que também pode vir a fazer sentido na vossa. Em primeiro lugar, tentando ser o mais sintética possível, o que é que é afinal o Copo Mestrual? O Copo Mestrual basicamente é uma alternativa aos pensos ou tampões higiênicos que as mulheres utilizam durante a menstruação. Quanto é que custa exatamente? Existem várias marcas, mas de forma geral, rondo aos 20 e poucos euros, este Organic Cup custou 24. Como se usa? Como funciona? Existem várias formas de introduzir o copo, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, mas de forma geral, depois de introduzido, ele cria um vácuo que permite que o sangue se acumule dentro dele e assim não nos sujamos. Vamos agora passar às vantagens e uma das principais é a sua durabilidade. Este copo é um copo que dura para imensos anos, se for bem cuidado, e além disso, por durar exatamente tantos anos, é que é tão económico, por comparação com os pensos e com os tampões descartáveis que têm apenas uma utilização, deita-se fora e temos que comprar constantemente. Portanto, comprando um copo destes, vocês vão poupar imenso dinheiro, porque ele dura para imenso tempo. Além disso, é também uma alternativa muito mais sustentável e ecológica para o ambiente, porque ao não utilizarmos tantas coisas descartáveis, não vamos produzir tanto lixo e, portanto, vamos estar a usar o meio ambiente dessa forma. Segundo o site de OrganicUp, uma mulher utiliza em média, em 2 anos, 528 pensos ou tampões. Portanto, imaginem a quantidade de lixo que vocês vão estar a poupar, porque durante esses 2 anos vão apenas utilizar um copo menstrual. Outra grande vantagem, se calhar daquelas que eu mais adoro, é o facto de ser super prático e confortável. Especialmente para quem tem uma vida bastante ativa e que pratica desporto, dança, faz treinos, é muito importante ter um método que seja confortável e, então, utilizar o copo, este dura durante 12 horas, 12 horas dentro do vosso corpo. Normalmente, durante essas 12 horas, não passa do meio na maior parte das mulheres, porque nós, as mulheres, temos a tendência de pensar que leitamos imenso sangue, mas a maior parte de nós apenas consegue encher o copo até ao meio, se é que chega mesmo ao meio. Por essa razão, é mesmo super prático, porque não tem que estar a trocar, assim como no caso dos tampões, que às vezes eles começam a ficar inchados e vocês têm mesmo que trocar e nos pensa a mesma coisa. Este aguenta durante um dia inteiro, meninas! E também podem dormir com ele, eu faço isso muitas vezes e é super confortável. E por fim, a última grande vantagem é o facto de ser mais higiênico. Por comparação com os tampões, vocês têm que os trocar ao fim de 4 horas, caso não saibam, porque se não o fizerem, correm alguns riscos de saúde e no copo é após 12 horas, portanto, logo aí uma grande vantagem. E mesmo no caso dos pensos, como o sangue acaba por estar em contacto com o oxigênio e se espalha ao longo do penso, liberta uns certos odores que nem sempre são os melhores e que nos podem deixar um pouco desconfortáveis. Portanto, eu acho que vocês deviam mesmo experimentar porque iam sentir uma diferença. E não! Como tudo na vida, há sempre alguma desvantagem e o copo menstrual não é exceção. Portanto, agora vou falar das coisas mais inconvenientes e de algumas dificuldades que podem surgir quando estiverem a experimentar o copo menstrual e de como tentarem ultrapassá-las eventualmente. A primeira é o facto deste método não ser o mais aconselhado para todas as pessoas, para todas as mulheres. No caso das meninas que têm o período há muito pouco tempo, eu não o consideraria experimentarem este método porque só vos vai dar dor de cabeças e o período já é uma dor de cabeça por si só. Portanto, familiarizem-se primeiro a ter o período e só mais tarde experimentem o copo porque senão vão desistir logo e nunca mais vão querer olhar para ele. Porque em alguns casos as meninas até podem já ter rompido o ímã com o exercício físico, mas noutros não e isso vai doer muito. E também porque, claro, implica sempre um grau de familiarização com o nosso corpo que podem ainda não ter. Portanto, essa é uma desvantagem do copo, é que não é muito apropriado a pessoas e a meninas jovens e também a pessoas que não estejam de forma geral habituadas a tocar-se. Porquê? Porque é um método que implica um grande toque. Vocês têm que saber introduzi-lo, sentir se ele está bem colocado e isso implica algum esforço, pelo menos no início. É um pouco estranho para quem não esteja habitual a isso e pode não funcionar para vocês por causa disso. É um método também que implica alguma organização e responsabilidade. Porquê? Porque em toda a vez que vem o período, vocês têm que ferver o copo no primeiro dia do período antes do que o colocarem. E, para algumas pessoas, isso pode ser muito inconveniente, especialmente se não estiverem à espera do período. É óbvio que não vão ferver o copo num sítio, num local de trabalho ou numa escola, não é? Mas, claro, que se estiverem já conscientes que daqui a um dia ou dois vem o período, podem-se precaver e fazê-lo, mesmo que ele ainda não tenha aparecido. Portanto, o inconveniente é que vocês têm que ser um bocadinho responsáveis e organizados para estarem preparadas quando o período vier. Mas atenção, não me interpretem mal. Vocês só têm que esterilizar o copo mesmo no primeiro dia do período. Nos dias seguintes é apenas lavar com água fria e voltar a colocar, ok? É só uma vez por mês, não é um bicho de sete cabeças. Outras duas grandes dificuldades que podem surgir é saber como introduzir o copo e se está bem colocado. Como introduzir o copo, eu disse que falava mais à frente e agora é a hora. Existem várias formas, várias dobras. Uma, que é a que costumam dizer mais vezes, é esta assim, em C. E outra, que é aquela que eu utilizo mais vezes, que é esta assim, que eu não sei qual é que é o nome, mas que fica assim com uma pontinha. Esta eu acho mais prática, mas tenho que descobrir por vocês mesmos qual é que é melhor. Existe também outra que se chama diamante, mas eu não sei fazer. Portanto, é uma questão de pesquisarem, experimentarem. No início pode ser um bocado, ah, não estou a conseguir, isto está uma porcaria, mas vocês vão achar eventualmente a melhor forma e depois, a partir daí, é só repetir. Quanto à segunda parte da questão, que é como saber se está bem colocado, eu digo-vos, eu tive sempre sorte porque nunca me sujei, desde a primeira vez, sempre ficou bem colocado e a forma que, como eu tentei ver se isso estava bem, ficando sempre um pouco na dúvida, era, depois de ele estar lá dentro, passava assim um dedo em volta, para saber se estava tudo bem aberto, se não estava nada assim com empurrõezinhos lá para dentro, estava tudo assim, mas isso não é completamente fiável, porque ele pode estar apenas um bocadinho assim aberto e já está um grande problema. Portanto, além disso, façam também o teste de puxar esta pontinha e se sentirem uma força contrária a puxar, à partida porque está bem colocado. Agora, se sentirem que ele está a vir muito facilmente, então é porque não deve estar bem colocado e têm que tentar introduzir novamente. E, por fim, a última grande dificuldade é como tirar o copo. Existem três cenários possíveis. Um é vocês estarem na vossa linda e bela casa, que é o que eu faço sempre, e vou diretamente para a banheira. E lá, eu puxo por este pincarozinho, por esta pontinha, até achar a base. Depois de achar a base, eu aperto e tento rodar o copo, de forma a que ele fique assim mais pequeninho. E depois assim, tiro, que é para não se magoarem. Um segundo cenário é se vocês estiverem em casa de amigos ou familiares. Aí, obviamente, que não vão para o choveiro, não é? Então, sentam-se na sanita e preparam um bocadinho de papel higiênico, porque o nosso sangue é muito espesso e, normalmente, ele fica agarrado ao copo, não sai todo. Então, quando ele estiver assim ao pendurão, porque vai acontecer, muito provavelmente, estou-vos a avisar, vocês vão lá com o papel, enrolam o copo e posam no sítio mais próximo. Depois, limpam-se e, de seguida, lavam logo o copo, introduzem novamente e está feito. E, por fim, no terceiro cenário, estarem numa casa de banho pública. Tentem, ao máximo, ter as mesmas precauções que no cenário 2, reforçando o papel higiênico, colocando um bocadinho de papel higiênico nas cuecas, para quando saírem do cubículo, da sanita onde estão e irem lavar o copo, não se sujarem. E, pronto, voltem a ir ao cubículo, introduzir o copo e é tudo igual. Claro que vocês podem se sentir um bocadinho desconfortáveis, ter um sítio público com outras pessoas que podem estar a olhar para vocês enquanto lavam o copo com sangue, mas, meninas, não é o fim do mundo. Vocês estão a fazer o melhor por vocês e também pelo plano meta, lembrem-se disso. E, muito sinceramente, isto vai se tornar cada vez mais normal e banal. Portanto, não liguem a potenciais olhares alheios e preconceituosos, porque isto vai se tornar mesmo muito comum. Quero eu acreditar nisso. E, pronto, foi este o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma temática interessante e que vos motive a experimentarem o copo, porque eu acho que é mesmo super vantajoso e que vocês vão ver quão revolucionário isto pode ser na vossa vida. Contem-me nos comentários qual foi a vossa experiência, caso já tenham experimentado, quais as dificuldades, se continuam a utilizar o copo ou não. E, claro, se este vídeo foi útil, partilhem com outras pessoas para ajudar o canal a crescer. Eu espero que vocês continuem a ter um ótimo resto de dia e até lá, fiquem bem. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma